Corno O sol existe na mente, o chifre não se vê porque é transparente Só precisa é saber que o corno também é gente Tem o corno vaidoso que só vive se olhando diante do espelho Se admirando, passando a mão na cabeça e vendo o chifre se enrolando Tem outro corno conhecido por chorão, chora, grita, se esperneia, mas não quer separação Embora sendo traído, pede pra mulher perdão Já o corno dinossauro além de corno é gay, é gordinho ou careca, tudo isso eu sei Quando volta para casa, diz querida cheguei Tem outro corno que é do tipo atrevido, não confia na mulher Tem medo de ser traído, mas o chifre vai crescendo e ele fica convencido Tem o corno saudosista que a mulher é moderninha e está muito otimista Com a volta do Fusquinha quer dar o carro pra família Porque não dirige nem Brasília Tem o corno piloto que a mulher é um avião Tem também o corno brabo que late como um cão Tem o corno cururu Que adora tomar cerveja malandro Atenção meus amigos, eu vou mostrar agora Todo tipo de corno que tem neste mundo afora Prestem bem atenção, este é um grande momento Quem não participar é porque é corno há muito tempo Já o corno dinossauro além de corno é gay, é gordinho ou careca, tudo isso eu sei Quando volta para casa, diz querida cheguei Tem o corno piloto que a mulher é um avião Tem também o corno brabo que late como um cão Tem o corno cururu Que adora tomar cerveja